Bem-vindos a mais um vídeo, e hoje eu venho com um vídeo que é muito pedido por muitas pessoas aqui, que é Eu quero mudar os meus hábitos, mas eu não sei por onde começar. Hoje eu vim trazer uma luz aqui de uma coisa muito óbvia, mas é aquela frase, pra não deixar o óbvio não dito, então eu vim fazer esse vídeo pra vocês. Existem algumas coisas na mudança de hábito que são fundamentais, elas são alicerces para suas futuras mudanças. Mai, então por onde eu começo a minha mudança de hábitos? Pelo óbvio, sono, alimentação e exercício físico. Eu sei que tem muitas pessoas que não gostam, porque já ouviram muitas pessoas falarem sobre isso, mas se você quer mudar os seus hábitos e você vem ouvindo muitas pessoas te falar o mesmo, é porque essa é a forma correta de se fazer. O óbvio vai ser sempre, o óbvio não tente reinventar a roda. Uma pessoa que não dorme direito, não dorme as suas horas necessárias, e isso é subjetivo de cada pessoa, não tem energia no seu dia, e ponto. Isso é uma coisa que não dá pra mudar. Como eu disse mais uma vez, é o óbvio. Uma pessoa que não usa a alimentação como combustível pra sua vida, não tem energia, não tem disposição. Como você vai conseguir fazer mudanças significativas no seu comportamento e nos seus hábitos sem energia? Uma pessoa que não se exercita, não movimenta o corpo, você não precisa ir para a academia se você não gosta. Existem N possibilidades de exercício físico. É só você encontrar aquilo que você gosta. O nosso corpo, ele não foi feito para o sedentarismo. E o sedentarismo cobra um preço. Essas três coisas são óbvias e são alicerces pra tudo que você vem a construir a partir disso. Porque se você parar pra pensar, essas três coisas aqui falam de energia física, falam de vitalidade, falam de resistência. Mãe, voltando lá atrás, por onde você começou a sua mudança de hábito? Qual foi o primeiro hábito que você configurou na sua rotina? Sem dúvida nenhuma, a minha rotina de sono. Eu era uma pessoa extremamente indisciplinada com a minha rotina de sono, eu nem tinha uma rotina. Tinha dias que eu ia dormir 10 horas, tinha dias que eu ia dormir às 11, meia-noite, uma hora na manhã. No outro dia eu acordava às 6, às 7 ou às 10. Eu não tinha uma rotina de sono, consequentemente eu vivia uma vida cansada. Eu já falei aqui, eu acho que foi numa live, que uma vez eu até cheguei a ir no médico pra ver se tinha alguma coisa errada com o meu corpo. Porque eu me sentia tão fraca, tão desanimada, tão cansada e tão sem vontade de fazer as coisas no meu dia a dia que eu cheguei a pensar que me faltava algum tipo de vitamina. Eu fui nesse médico, eu fiz uma bateria de exames e os meus resultados vieram perfeitos. Eu não tinha nenhuma deficiência de vitamina. A única coisa que eu precisava fazer era o óbvio. O óbvio que muitas pessoas não fazem. Tenha uma rotina de sono, encontre os gatilhos na sua rotina, aquilo que te faz ficar acordado até tarde. Se comprometa com um horário pra dormir e um horário pra acordar, baseado na quantidade de horas que você deve dormir por noite. Se alimente de forma correta. Viva na regra e não na exceção. A exceção é a sua pizza final de semana. A exceção ela também é importante, mas você tem que viver pela regra. Você tem que ter uma regra de alimentação. Comece a olhar pra sua alimentação como um combustível que vai te dar o que? Energia física. Se exercite. Se você não quer sair de casa pra fazer isso, faça aí na sua casa mesmo um desafio pra você mesmo. Encontre na internet algo que você gosta de fazer e faça isso por 30 dias. Você vai sentir a vitalidade do seu corpo mudar. E você vai começar de fato a se sentir capaz de realizar qualquer coisa, começando pelo óbvio. Se eu voltasse lá atrás nos tempos que eu estava indo no médico à procura da vitamina perfeita pra me tirar daquele cansaço. O único conselho que eu daria pra mim mesma era pare de querer reinventar a roda e faça o óbvio que você não faz. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau.